Preparando para a paródia, Grupo Molejo, Maju TV, Maju na Malhação, Raimunda na Malhação, seja lá como é que vocês querem interpretar esse texto. Vamos lá. Minha autorização, tá bom, gente? Minha composição. Vamos lá. Quase morri do coração, quando entrei na Malhação, eu vi minha inimiga Malha e quis ela imitar. Levantei bem cedo então, coloquei o meu calção e correndo fui pra lá, porque em forma quis ficar. Que surpresa, que decepção, o professor era sem educação. Eu perguntava, ele dizia então, você vai malhar até entrar no caixão. Não era bom. Não era? Não era bom. Era? Roubada, 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 roubada Roubada, 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 roubada Eu perguntava, ele dizia então Vai malhar a tenta no cachorro Não era bom, não era, não era bom Não era, roubada, 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 roubada Roubada, roubada